A Petrobras comunicou nesta terça-feira a mudança na política de preços do petróleo e seus derivados. A chamada PPI, Política de Paridade Internacional Implementada durante o governo Michel Temer, foi substituída e produtos como combustíveis e gás de cozinha terão como referência preços internos. Após o anúncio, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para que o presidente da estatal, Jean Paul Prates, explique a mudança. Desde a vitória de Lula, nas eleições de 2022, a Petrobras perdeu cerca de 85 bilhões de reais em valor de mercado. Vamos ao Brasília, então. José Maria Trindade, sua análise, Zé, sobre essa mudança anunciada hoje. Salve, Zé. Boa noite. Mal sinal. Controlar preços é um problemão para o futuro. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas, que está comigo aqui no estúdio em Brasília. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse era um assunto acompanhado de perto por vários deputados e senadores que estão sempre ali, às vezes apoiam o governo ou não, mas cuidam da área econômica, dessas relações econômicas. A lei que rege a economia é similar à lei da natureza. Ninguém pode revogar a lei da gravidade, por exemplo, assim como da oferta e da procura. Os preços dos combustíveis, eles são definidos através de uma cesta de relações. Tem a ver com o valor do dólar, tem a ver com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e tem a ver, inclusive, com a produção interna na Petrobras. Para mexer nesses preceitos, ou de um lado, ou o governo coloca dinheiro subsidiano, o que é terrível, quer dizer, uma pessoa que não tem carro, uma senhora que nunca teve carro na vida, compra produtos, paga impostos e vão subsidiar exatamente os carros e os automóveis e, enfim, o processo de transporte do Brasil. Isso é errado. Controlar os preços, isto é uma forma populista de tentar enganar, porque no primeiro momento é bom, o preço cai quarenta centavos, mas arrebenta os cofres públicos, porque o governo tem que colocar dinheiro, dinheiro do erário. E é isso que é problemático. Se não colocar a Petrobras, quebra. Ninguém pode comprar um produto por um preço maior e vender por um preço menor. Além disso, há dificuldades entre os importadores, porque as refinarias brasileiras não são suficientes para produzir a gasolina e o diesel. Então, como é uma área que já foi privatizada, o setor de distribuição, muitos distribuidores vão no mercado internacional fazer a compra. E como ir no mercado internacional, comprar um produto mais caro e vender mais barato? Ou seja, esse populismo tem um preço e o futuro cobra muito caro disso aí. E a Argentina. E aí, Cláudio Dantas? É isso mesmo, Dantas. Essa mudança abre caminho para a ingerência política, para a interferência política na formação dos preços dos combustíveis. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Boa noite, Mota, Pavinato, Zé Maria. Bom dia, está comigo aqui no estúdio em Brasília. E a nossa audiência que está conosco, acompanhando todos os dias, em todos os lugares do Brasil. Olha, é menos grave do que se pensa, tá? É menos grave do que foi anunciado. Aliás, é bem típico do PT, especialmente dos governos do Lula, bater muito bumbo, anunciar, fazer muito marketing para algo que não é bem assim. E não é bem assim. A Petrobras não está abandonando, definitivamente, a política de paridade internacional. Ela está abrindo essa cesta que o Zé Maria falou, ela está criando uma equação que vai contemplar também a possibilidade de não ser regida apenas pela paridade internacional. Então, considerando um novo plano de investimento anunciado, considerando essas mudanças que não foram tão graves, o mercado, inclusive, já precificou essas alterações e fechou em alta. Petrobras conseguiu fechar em alta hoje, quando o mercado internacional tem queda. Então, assim, há uma expectativa de aumento da competitividade. naturalmente, vai ter de haver uma reorganização do setor aqui no Brasil, especialmente das refinarias que estão implementadas aqui. E aí, quem tem de fazer o seu papel é a ANP. Porque a gente, quando está nessa discussão de preço de petróleo, de refino, aqui importa, não importa, faz aqui em nacional, não faz, mas a gente parece que esquece que existe uma agência reguladora que tem o seu papel, a sua obrigação de fiscalizar as refinarias. E as refinarias estão trabalhando, já desde o ano passado, bem abaixo da sua capacidade, obrigando justamente que a Petrobras vá buscar o produto processado no exterior. Então, é preciso que todos os atores que se complementam nesse mercado tão complexo que é o mercado de petróleo e derivados, eles participem efetivamente. Então, joga a bola aqui para o governo novamente. E a ANP, Lula? E a ANP, Jean Paul? E a ANP, ministro Alexandre Silveira? E a ANP, Congresso Nacional? É preciso colocar a lupa em cima das refinarias. Nós temos capacidade de refinar praticamente todo o combustível necessário no Brasil, seja o diesel, seja a gasolina. O que está havendo é um jogo de interesse que faz com que esse refino seja feito lá fora, o que naturalmente impacta o preço aqui dentro. E aí, Tiago Pavinato? Te preocupam essas mudanças, Pavi? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Dantas, Mota, Trindade. Nossa audiência querida, nossa audiência não querida, nossa audiência desejada. A Petrobras, a Petrobras. O lema da Petrobras agora vai ser, de novo, a coisa está preta, Braz. É isso que a Petrobras tem a nos dizer e é isso que nós temos a esperar da Petrobras. Vamos lá. A gente já viu, no mês passado, três pessoas que, tanto a lei da estatal quanto o estatuto da Petrobras, proíbem de serem conselheiras, tendo sido enfiadas. Essas três pessoas foram enfiadas pelo governo do PT como conselheiros. Então, nós temos já três conselheiros ilegais. Falta profissional no Brasil? Eu acho que não. Eu acho é que tem esquema. Segundo, a Petrobras contratou pra uma de suas diretorias, ontem, sentem-se, quem não tiver sentado, se você estiver dirigindo, para o carro, porque é revoltante o que eu vou contar. Ontem contrataram um ex-sócio de... Ex-sócio o quê? De um escritório, de uma empresa normal. Não. Ex-sócio em uma offshore, e todo mundo sabe que se lava dinheiro nesse país por offshore, contrataram para a Petrobras, para a direção da Petrobras, um ex-sócio em offshore do Nestor Cerveró. Lembra do Nestor Cerveró? Aquele com um olho aqui e o outro aqui. Aquele que foi condenado a mais de seis anos de prisão, porque foi um dos que desfalcou a Petrobras. Era lá o diretor de relações internacionais que ajudou na compra da Passadina. Então, o ex-sócio de uma offshore do Nestor Cerveró foi contratado. Fora esses três conselheiros ilegais. Some-se a isso o seguinte fato, de que Lula reclamava antes da distribuição de dividendos. Ele disse que o dinheiro deveria ser investido. Isso eu até concordo com o Lula. Mas o que aconteceu agora, no final do primeiro trimestre da Petrobras, dividiu-se dividendos de novo, não se investiu um centavo na empresa, e ainda o Jean Paul Prates, que é pitista, ele teve uma redução na folha de gasto da empresa. Ao invés de investir no refino, continua exportando o óleo cru. E, para terminar, este anúncio da Petrobras de hoje, que eu conversei com alguns economistas, conversei com advogados especialistas da área de energia, e visitei o site da Petrobras, e uma coisa me chamou a atenção, eu vou ler um trecho para vocês, da nova política de fixação de preço da Petrobras. Prestem atenção. Abre o aspas. A estratégia comercial usa referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a empresa. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou dos produtos substitutos. Já o valor marginal é baseado no custo de oportunidade dadas a diversas alternativas para a companhia, dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Você entendeu alguma coisa? Não se preocupe, eu também não entendi. Os economistas também não entenderam, e os advogados especializados em companhias energéticas também não entenderam. Isso aqui é uma frase digna de Dilma Rousseff, em que ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Não faz sentido nenhum. E porque não faz sentido nenhum, abre margem a todo tipo de operação duvidosa. Logo, isso me cheira à institucionalização de uma forma de pedalada.